Fala galera ligada no Giro JC E olha só, daqui a pouco o Sport recebe o 7 de setembro na Ilha do Retiro Em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil Há oito jogos sem perder na temporada O técnico Daniel Paulista espera manter o 100% de aproveitamento em 2017 Mas a nossa marcação vai continuar a mesma Nós temos que evoluir em alguns aspectos Principalmente em aspectos defensivos Para conter muitas vezes os espaços deixados pelo adversário Mas que é uma situação naturalmente natural Porque é início de temporada Jogadores novos que estão entrando No caso o Mansur No caso o Ronaldo como volante E situações dessas vão naturalmente se encaixando durante a temporada Olá amigos do Giro JC Nesta quarta-feira o técnico Milton Cruz Comanda o último treino antes da partida Contra o Campinense Amanhã na Arena de Pernambuco pela Copa do Nordeste E a expectativa é que a equipe que venceu o Belo Jardim Na última segunda-feira Seja mantida E quem falou com a imprensa Foi o meio campista Maílson Que explicou pela primeira vez O incidente que ocorreu com o Wilton Bezerra Dado eu vim conversar comigo Realmente estava na janta Depois do jogo Desculpa atrapalhar Exatamente assim Desculpa atrapalhar o jantar de vocês Eu só queria esclarecer uma coisa com o Maílson Que negócio é esse Maílson Que você soltou na imprensa Que alguém da começar não gosta de você Aí eu já meio que interrompi Falei Não é que não gosta É que não confia no meu trabalho E não precisa gostar de mim realmente Futebol tem uns que gostam Outros que não gostam É natural Só falei que não confiaram no meu trabalho Nenhum momento eu aumentei a voz O Dado foi super educado Falou comigo com um tom normal Então realmente eu ia responder com ele Como ele estava me tratando O auxiliar que eu disse Que morreu pra mim Morreu Por quê? Porque ele não tinha nada a ver com o assunto E já veio mandar eu calar a boca Me chamou de moleque E me chamou de feta Eu não sou de ferro Tinha vindo de uma derrota Já vinha chateado Acabei me escondindo Como eu falei Ninguém é de ferro Olá amigo ligado no Giro JC O Santa Cruz treinou na manhã desta quarta-feira Com dois desfocos importantes na equipe titular O volante ele carros Já não iria enfrentar o Uniclínico no próximo sábado Por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo Também não enfrenta o Salgueiro Quinta-feira que vem Pelo campeonato pernambucano O jogador sentiu a lesão gra 1 na coxa direita E foi vetado pelo departamento médico do Santa Cruz Já o meia Léo Costa Ainda se recupera de uma lesão também na coxa E segue com dúvida para a partida de sábado Contra os cearenses Em contrapartida O volante Federico Gino Uruguaio Que veio do Cruzeiro Vestiu pela primeira vez a camisa do Santa Cruz E treinou com o restante do elenco Outra novidade no treinamento de hoje Foi a apresentação do atacante pernambucano Júlio César Jogador de 37 anos Já veste a camisa do Santa Cruz E está regularizado Pode atuar no próximo sábado Contra o Uniclínico Nossa, eu estou muito ansioso Estou muito ansioso A minha condição física e técnica Isso aí O que vai responder são os jogos Porque eu estou doido para dar minha parcela de contribuição Dos jogos Já que no treino do jogador dá essa parcela de contribuição Eu estou muito ansioso 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 Eu estou muito ansioso